Fala galera, passando aqui para fazer a dica semanal e dessa vez vai ser a respeito de isolamento absoluto. Veja, durante o isolamento absoluto, uma das principais dificuldades é você executar uma amarrilha que seja de fato efetiva. E a maneira que eu vou mostrar para você hoje, vai ser uma maneira que você consegue deixar a amarrilha pronta e simplesmente utilizá-la durante o isolamento absoluto. Veja como, o primeiro passo é você escolher um fio dental que seja bom, o melhor deles é o fio teflonado da Oral-B. Depois, eu vou pegar uma guanha de quantidade e fazer um nó simples. Esse nó simples, ele abre e fecha, o que não é efetivo para o uso de uma amarrilha. Agora, se eu fizer esse nó simples e dentro dele fazer outro nó, eu faço como se fosse um nó cego. Porém, ainda com espaço para eu encaixar no dente e fazer o tracionamento. Espero que você tenha gostado da dica e se você quiser ter o material completo sobre isolamento absoluto, vai no link da bio e você vai ter acesso a apostila. Legal? Um abraço e até lá! Legal! Legal! Obrigado.